Você vai ouvir três vozes. Uma está vindo de uma garota de cinco anos. Deus eterno, nosso Padre, não deixe que o inimigo prevaleça contra nós. Nossa festa é entre nós. O que está acontecendo comigo? Que o Senhor esteja com vocês. Amém. Ele o manda, Deus santíssimo. Ele o manda, Deus santíssimo. Ele o manda, Deus santíssimo. Livrai-nos do mal. Breve nos cinemas. Amém.